Bora, aqui começa a nossa nova aventura, então, né? É isso? É Shrouded. É. Eu e mais três anões explorando essa terra medieval aqui. A história desse jogo aqui, basicamente... Olha como fica, legal! Olha eu nascendo aqui, ó. Vocês estão tudo em filhinho, tá parecendo uma fila indiana. Ih, olha lá, doido. Aê, achei legal, ó. Olha eu chegando, ó. Tá saindo o ovo aqui, ó. Olha o visual. Nasceu onde, né? Que cabelo é esse? Ah, olha lá, 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 olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Essa aqui é a bombeirinha? Que porra, tá com... Ficou franginha, né? Tá com franginha? Que porra! Olha lá o Nino. O Nino! O Nino foi uma mistura do cabuloso comigo! Ficou muito maquena, velho! O Nino ficou uma mistura... O Nino ficou uma mistura de cabuloso comigo aqui, pô. Que isso? Eu sou o macho e o cabuloso é a fêmea, então, pô. Aí nasceu o Nino. É, se bem... Eu tô no meio termo. Eu sou a barba top minha aqui. A Luciana e a Ana. Bora embora, bora! Bora! Bora. Galera, isso aqui é um jogo de sobrevivência, né? Jogo de sobrevivência. A gente tá jogando o modo aqui, cooperativo. Eu e mais três amigos. A gente vai... Tentar passar isso aqui, zerar, sei lá, evoluir. E é isso. Bora. Lockdown, Zói. Olha, mano... Nossa, travando tudo. Travou ele? Travou ele. Travou ele. Tá tudo novo, esse cara. Só às vezes. Trava só às vezes, pô. O mundo vasto é o plato de segredo e perigo. Espera por você para o seu natal e para navegar pelo mapa e rastrear as suas descobertas. Ó, os caras já estão... Ó, pega, pega, pega. Isso aqui dá XP, né? Ó, 10 XP. Uma luz pura envolve o conhecimento da linhagem antiga, protege o núcleo flamejante conhecido por muito além de nossa imaginação. Tá bom. Isso aí. É isso aí, é isso aí. A história desse jogo é o seguinte. Uma coisa que segue. É... Os anões... Oxi. Né? Foram escavar a área subterrânea aí e tal do mapa. E aí descobriram... Um feitiço, um elixir, que libera uma neblina chamada de mortalha. E essa mortalha, ela transforma... Né? Ela transforma algumas criaturas e tal. E é isso que a gente vai enfrentar e nós temos como objetivo recuperar esse mundo desse... Dessas mortalhas. Fala aí, Lucena. Diga. Cadê? Cadê essa moça que tem tocha? Ali, foi. Pegou. Só tinha duas. O cabelo pegou, vou pegar outra. Pegou um pau que brilha aqui também. Ah, claro. É, eu peguei... Não, eu peguei a que tava aqui, ó. Pois é, tem que pegar. Acho que ele... Acho que deve ter mais pra frente. Ele deve ter mais. É porque assim, como a gente tá jogando em cooperativo, o loot não vai ser pra todo mundo. Então vai ter que... Tem que dividir quem tiver lá de novo. Tem que dividir. Olha aí, ó. Tem que jogar... Ó, tem granada aqui. Eu vou pegar uma. Aí sobrou uma placada aí, ó. Não, não. Tem que jogar aqui, ó. Tem que jogar nessa parede aqui e quebrar. Mas sai daí, senão eu vou estourar a tua cabeça. Não dá que a Luciana é loucona, meu. Vai lá, Luciana. Joga lá, Luciana. Ah, não começa não, vai. Luciana, eu não quero ficar aí na frente. Joga, Luciana. Não, a gente é bom nessa. Se você não tacar, eu toque, hein. Eu acho que não é pra pegar o outro. Já passei, isso eu sei. Não, dá pra passar. Ó, tem um baú aqui. Ó, dois machados aqui, hein. Peguei um. Quem quiser pegar outro, machado primitivo. Pega... Divido no machado aí, quem for pegar. Aí. Ô, Lúcia, é malandro, hein, Lúcia. Ó, lê o livro aqui, ó. Pega as coisas aqui, ó. Ó, lê o livro. Lê o gibi lá, vai. Ih, rapaz, tem como voltar não, hein. Ó. Sai daí, sai da frente. Como é que eu jogo isso aqui? Puta merda. Jesus, que que é isso? O que tu fez? Meu Deus, eu tô errado. Falou de mim. Aê, pô, bora embora. Eu acho que é... Já ia aparecer a primeira... Vem, gente, vem, gente. Não precisa coisa aí, vem. Bora. Quase eu me mato ali, sucinho. Ah, não tem nada, vamos verificando se tem coisa. Cadê o... Ó, tem um baú aqui, tem um baú aqui, Jujô. Opa, baú, baú. Tem um baú aí, ó. Ah, é verdade. Quebra aí, quebra aí. O que é que tem aí, o que é que tem aí? Uma tocha e um... Uma bandagem, quem quiser cura. Eu já tenho cura, já tenho tocha, já. Deixa eu ver o que tem aqui. Vê se não tem outra aí. Vê se não tem outra passagem. Galera, verifica, tem passagem secreta por aí. É, aparentemente não. Tem pessoa secreta aí. Não, pra cá acho que acabou já. Então, bora. Vê essa caverna aqui do arco, aqui, hein. Uma dungeon. Pegar essa coisa aqui que eu tô precisando. Aí, pronto, todo mundo de tocha agora. Todo mundo de tocha e peladilho. Verifica se não tem mais passagem secretas aí, ó. Olha a mortalha, que é a neblina aí, ó. Volto pela mortalha. A gente tem cinco minutos pra ficar nela, então não dá pra enrolar. Agora, cuidado que essas coisas explodem aí, viu? Quer tentar dar uma porrada disso? Só que acho que não dá dano, não. Ela só tira tempo. Ó, tem um carinha aqui, ó. Bora botar esse carinha. Vai lá, vai lá. Ih, olha lá. Vão treinado, vão treinado. Vai lá, vô lá. Vai, vai, todo mundo. E aí, pega a loot, gente. Pega a loot. Olha o outro. Puta que pariu. Soltei uma bomba no meio de vocês. Acho que eu não matei. Ó, mais um, mais um, mais um, mais um aqui, mais um aqui, ó. Joguei a bomba. Maluco, o cara soltou ali uma bomba ali. O que ele soltou de bom, hein? Vai pegando, vai pegando. Caraca, que susto. Isso aqui não dá pra arrancar, não? Tá maluco. Deixa eu ver se eu não pega aqui. Não, mas foi isso já. Eu quase morri do coração ali com a bomba, mano. Moleque, eu joguei sem querer minha bomba. Gastei toda a bomba. Alguém mais ficou com bomba, gente? Eu não gastei nenhuma. Ah, então guarda, guarda, porque a gente pode precisar lá pra frente. Olha, bancada. Ganhamos uma receita aí, ó. Bancada. Eu esqueci nada aí, não. Ó, martelo. Isso aqui é o save point, né? É, tá desbloqueando um monte de coisa aí. Save point. É a bolota. Essa é a bolota. Bora começar por aqui, ó. Pra gente ver se a gente fica luteando alguma coisa. Ai, apontei. Deixa eu ver aqui. Deixa eu sair caindo aqui. E de cima não tem nada. Só tá eu e a Luciana de machado, né? Então, quebra isso aí. Vai pegar da madeira, viu? É, machado só seis dois. Eu acho que o machado, eles só vão fazer quando a gente fazer a bancada, então, né? Uh. Aqui em cima tem coisa pra ler, viu? Tem o que aí? Subi até pro level dois aqui, sem querer. Aqui, ó. Pra ler aqui, ó. Tem um... Ah, pra ler, é... Toda vez que vocês verem aí algum livro, pra ler, avisa. É isso. Eles tem a porta na cara da... O osso tem que pegar também, viu? Pra fazer as coisas. O osso é bom pra pegar também. Eita, caramba. Que borracheio lá embaixo, rapaz. Preciso ler o livro. Cadê o livro que vocês falaram? Pera, gente. Segunda da área. Ah, aqui. Ai, meu Deus do céu. Tem um ratão aqui, doido. Ah, bacana. X, mina. É verdade. Pera aí, que eu tô de certo. Vixe, Maria. O cabuloso. Pô, 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 pô. Vocês jogaram pra onde? Caraca, o tamanho desse rato, doido. Jesus. Mata, mata, viu? Vai morrer! Que delicião. Ah, o cabuloso tá sem arma. Agora que eu vi ver. Nossa, o cabuloso quase foi, véi. Quase foi. Usa o padastro. Maluco. Vai o outro aqui! Aí, ó. O tamanho desse rato, véi. Rapaz, você tá doido. Olha o rato aí, doido. Os ratos... O rato quer a cabeça do... O rato quer o... Quer o couro do cabuloso, véi. Caraca, mané. Que susto. Vem, vamos pegar do loot aí. Ó, faz o parkour aí, ó. Tem uma cama de metal, pô. Lá em cima a gente tem que pegar lá, Luciano. A gente tem que quebrar o beliche lá. Vem aqui, vem aqui, Luciano. Vem aqui. Aqui, ó. Ó, achei outro livro aqui embaixo, tá? Opa, o loot vai bom. E se a gente conseguir quebrar também isso, né? Aê, pô. Aí, tu pegou a sucata aí. Vai pegar do madeira logo. Fui no caminho aí, pessoal. Peguei ossos aqui. Tá, cadê o outro livro que o Nino pegou? Vai comigo aqui, ó. Vem cá, não. Eu vejo sim. O cabuloso tá ali. Vixe, como é que eu vou pular até aí? Ah, aqui só é... É, não tem nada demais. É só uma... Ah, peguei, peguei uma cura. É, eu tava precisando de cura. Toma aqui agora. É... Bebi um suco de laranja aqui. Quando for assim, tu pede o coisa, meu... Ei, cabuloso. Dá se tá dando dano aqui, ó. Tudo que dá dano. Tudo que tem que procurar seus cuidar, viu? Tô com medo de cair aqui. Tem um ratão daqui lá, velho. Será que tem? Eu te protejo, cabuloso. Cara, é o Splinter. É o Splinter. Ih, tá escurecendo já, hein. Ih, rapaz. Isso vai dar ruim. Ih. Ó, o bode. Ó, o bode não ataca, não. É bom. Nós olhando aqui, o Nino, sentadinho aqui, velho. Ixi, tá muito escuro aqui dentro. Ih, não tô... Puxa aí, puxa aí. Já abriu o livro aqui, Juju? Ah, não. Pera aí que eu tô chegando. Eu tô... Quebrando tudo aqui, acho. Tá quebrando tudo o livro, viu? Vamos pegar a madeira. Vocês têm que que quebrar. Tem mortal, hein. É, tem mortal aqui, viu? Cuidado. Aqui eu tô tentando pegar o... É, eu vou. Será que dá pra pegar nada? É só deitar nessa cama que passa a noite, gente. Deita aí, ui. Olha a cama bem. Ah, é? Isso aí é cama? É. Deita geral, bora lá. Uma boa noite de descanso, finalmente. Uma pausa para o trabalho tedioso. Meus ossos doem, mas nada como o calor de fogo. Do fogo, um pequeno padrigo. Ó, senta aqui na fogueira também, gente. A gente tá aumentando ali o status de descanso. Esse jogo aqui lembra muito o Valhalla. Muito, muito, muito mesmo. Aí, tocou o galo. O galo cantou. Antes da gente ir ali pra missão principal, era bom a gente ver se não tem mais coisa por aqui. Era bom pegar... Tem, tem um carinha aqui, ó. Pra quem mata ele. Ó, tem um cara aqui. Verdade. Bora lá. É, eu peguei uma espada aí. É, eu peguei uma espada aí. É, eu peguei uma espada aí. Cola aqui, cola aqui na masmorra então, Ju. Esse livro aqui, gente. É um livro aqui, ó. Pegou a espada. Vem rápido, vem rápido. Cuidado com a mão. Não, cara a bolsa. Não, cara a bolsa. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado aí. Não funciona. Caraca, é muita apelação, meu, todo mundo. Tá louco, velho. Esse era forte. O bicho veio quietinho por trás, viu? Galera, vamos pegando o loot, gente. Vamos pegando. Ih, o livro caiu no chão aí. Fica todo mundo junto pra ninguém se perder. Pega o livro aqui, viu? Eu joguei calabouço aqui, ó. Olha o calabouço. É, tem um livro no chão aí, que quebrou a carroça. Cadê? Vou montar lá de novo aqui, ó. Cadê? Só que eu acho que... Vou aqui, ó. Ah, é verdade. Traz fogo, traz fogo. Ah. Opa, tem um livro, tem um livro. Minha tocha. Eita, o que é isso, gente? Os caras tudo... Cuidado, não ataca esse negócio que se explode, hein? Essa bola aí, cara. Ih, peguei coisa aqui. Peguei aí, quebrei. Pegaram alguma coisa aí? Alguém tá... Ah, pedra, tudo. Olha aqui, ó. Eu... Eu peguei uma arma aqui. É... Vou presentear, vou dar... Vou dar pro Cabuloso. Tá sem arma, né, Cabuloso? Tô. Tá apanhando o Mickey Mouse lá. Pronto. Eu te dei uma achada aí, mas ele tá quase quebrando. Mas a gente já vai fazer ali. Então, bora, gente. Bora. Carninha de... Tem um baú aqui atrás, aqui, ó. Tem um baú aqui. Ih, quem quebrou? Olha! Quebraram tudo aí, o povo. Ah, falta... Não dá pra quebrar, será? Será que a gente quer... Não, se você quebrar, eu acho que a gente perde o luxo dentro. Não, é quesito. Não, isso tem que ser o machado, né? Tem que ter a Gazua aqui, ó, pra... Gazua? É, pra... Pra liberar. Ah, Gazua, né. Uai, tem... Eu acho que tem outra masmorra ali na frente que tem Gazua, você lembra? Ah... Então, guarda aqui esse local, hein, pra vir aqui depois. Não esquece. Vou olhar aqui. Tá. Eu acho que tem mais uma pra cá. Eu tô indo pra... Não, outra na... Bora pro objetivo agora, bora. É, eu acho que foi tudo aí, não tem manada não. É, eu acho que a gente foi tudo. Galera... Ih, tem lobo aqui, hein. Aonde? Ó, o lobo. Aonde? O lobo é perigoso. Aí, do lado esquerdo. Ih, tá cheio de madeira aqui, ó. Eu tô vendo um monte de... Aí, lá do lado esquerdo, onde o William tá. Eu tô vendo um monte de... Não, ele foi lá pra baixo. Não, mas ele foi lá pra baixo. Bora matar o lobo, Ju? Achei mais um baú aqui, peguei mais cura, tá? Eu tô dando abaixada. É, eu tô abaixado pra pegar pra caçada aí, que é abaixado, viu? É, senão não vai não. A gente... Bora, bora, gente. Bora pro objetivo ali. Bora. A gente tem que fazer o caçador. Quem vai ser o caçador do time? Tem que ter o caçador aí. Ih, rapaz. Não é caça? Quem não sei. Eita. Ó o bodão aí. Ó o bod. Não, dá pra recolher água. Peguem água aí, ó. Pega água, pega água. O Nino não. O Cabuloso pegou. O Cabuloso não pegou água. O Cabuloso, isso aqui é bom pra... Tu ganha... Peguei, foi carne aqui, ó. Pegou sim, pegou sim. Pega um monte de coelho. Caraca, que tem que ser coelho? Pega, pega. O tamanho do coelho aí. Aí, garoto, peguei. Ó, bistecão e couro, hein. Ó, tem gente aqui. Tem um coelho do teu lado aí, ó. Quebrou água tudo do poço aqui. Isso é caro? O poço secou. Demorou, meu Deus. Caraca, velho. Ei, quebra aqui, gente. Pra pegar a coisa. Tem que quebrar a coisa, gente. Se não quebrar, eu achei quebrar. Eu estava... Eu estava pegando cogumelos. Ó, aqui dá pra pegar flecha. Estava pegando cogumelos do sol. Pega flecha aqui, será? Pega flecha, pega flecha. É, eu peguei flecha também. Eu tenho alguns. Eu peguei flecha também. Ah, mas tá quase quebrando. Eu acho que é melhor a gente... E avançar pro objetivo. Ó, tem que fazer a bancada, né? É. Bora logo lá. Vou na bancada, dá pra fazer mais... Pra onde que a gente vai? Ó, tem lobo. Lá vem o bicho! Segura! Defesa! Que isso, doido! Ah, é, porra. Ah, eis... Um a quatro não tem... Não tem... Nem chance. Não, não esquece. Não esquece que... Ó, o bode, ó, o bode, ó, o bode, gente. Aqui, ó. Devagarinho, devagarinho. Ah, safado, ele me olhou. Ele me assustou, ele me ligou a cara. Ele me assustou, ele me ligou a cara. Ele me olhou, porra. O bode assustou que seja. Ele me assustou. Ele me assustou. Ele me ligou a cara, ele fugiu. Ele não assusta também, né, porra? Agora eu pego ele, agora eu pego ele. Vai, vai. Espera eu chegar, espera eu chegar do seu lado. Ah! O que é isso? Dois couros, meu. Tá, e agora aqui? Tem mais bode aqui, ó. Constrou um altar da chama. É, frutinha. É, aí já vai... Aí já começa a... Aí começa a farmar vocês, né? Eu vou tentar... Vou. Produção. Vou no Pedro aqui. É, bancada. Eu tô pegando galho. Altar. Ah, eu preciso de pedra. A gente vai ter que pegar na mão. Eu tenho algumas aqui. É, mas a gente... Pode transferir pra mim aí. Deixa eu ver se eu tenho aqui pra te mandar. É, mandei. Mandou? Vou te mandar uns gai também, se precisar. E como transferir? Tá, eu já achei e agora? Coloquei tudo. Tem que estar perto de mim. Tem que estar perto de mim. Presentear, tem que estar perto. Tem que estar perto dele ali. Ah, tá longe, pô. Eu acho que foi, né, Ju? Eu já tinha viajado. Calma aí. Calma aí que o Jojo vem perto. Esse aqui é o quê que você falou? Mandei 18 pedras pro Jojo, eu acho. Não. Ah, eu já fiz aqui a parada. Ó, pegando um putinho aqui, tá? Isso, aí vão farmando logo. Oda. Eu vou fazer aqui a... Vai fazer o altar? É, eu vou tentar fazer o altar. Altar do chamo neném. Pronto. Coloquei aqui o altar. Você não está sozinho? Outro sobrevivente adormecido em câmera antiga. Encontre-se para que possa ajudar a sua jornada. Vá com cuidado. Um deles te chama por perto, fora do alcance da mortalha. Tá, nós temos aqui a aprimorar a nossa casa. Ela vai com Deus. Fortalecer as chamas, ok. Redefinir pontos. Estimula chamas. Atravessa a muralha, não mortalha. Aí, agora instinto o quê? Ih, rapaz, tem muita coisa aqui, hein. É, já está em encontrar sobrevivente. Pode te mandar aí, peraí. É, mas peraí, como é que ele já está aqui naqueles... Encontre sobrevivente adormecido. Caraca, já vai... Está sendo neida? Pois é. Jogar só no suco. Estou te dando pedra e madeira aí. Pode mandar. É, tinha que botar... Era bom botar a cama, né? A casa para ganhar o status. Fazer um machadão. Essas coisas já vai estar muito, né? Galera, só abre aqui a forja. Que você já repara tudo de vocês. Você fez forja também, Jorge? Já, está aqui já. Senão a gente não consegue construir. Estou farmando aqui as coisas. Farmando frutas. Se vocês puderem fazer a picareta para farmar pedra, seria bem legal, viu? Porque eu vou tentar fazer aqui rapidinho algo só para estabelecer aqui a base. Eu vi o negócio. Construção. Eu fiz uma gazu aqui, viu? Ai, ai. Ó, então vai lá com o Nino. Vê lá o que é que tem naquele baú lá, então, Nino. Leva ela lá. É lá naquela dungeon, lá, não é? Não me lembro muito bem, não. Tem que ir lá de novo. Como assim? Eu esqueci. É onde o Cabuloso está. É onde o Cabuloso está, mas eu já não. É aqui, ó. É bem aí perto. É bem perto. É por isso. Enquanto eu faço aqui a construção. E aí, conseguiram? Meu mal é fotográfico, rapaz. Aham. O que é que tinha na ele? A luta roubando aqui. É flecha de madeira. Nossa. É uma flecha de madeira. O que mais? Flecha de silix e uma... Tá dura aí. Ah, não. Não, sai daí. Eu vou tacar uma bomba nisso aí. Pelo amor de Deus. Que raiva que deu. Não, mas tem outro calabouço ali. Vocês viram ali? O Cabuloso acho que pegou alguma coisa. Pegou, né? A gente... Eu? Tá aí, Cabuloso. Não, eu não. O Nino está aí, não? Está muito perigoso. Acho que não tem mais nada aí, não, né? Deixa eu voltar lá. Eu estou... Ah, não. Eu estou muito escuro aqui. Não estou enxergando nada. Eu estou pegando água. Olha isso aqui. Daqui do lado aqui, ó. Tem outro o quê? Estou pegando uma água aqui, sabe? Compa aí. E mais um desse calabouço aqui dentro. Aqui, ó. Dentro dessa... Aqui, ó. Já estou que nem ele já. Outro calabouço já? Caramba. Caramba. Eu estou sem tocha, né? É um bicho vindo aí. Que bicho, Lu? Aqueles bichos horrorosos. Caraca, o Jojo já está construindo uma cruz aqui. Tem que caçar. Está no meio dessa mortalidade. Ele é que está. Eu meto uma cruz só no... Protegendo as criaturas demônios, pô. Eu trouxe a Lu. Acho que está na espelha da frente, né, Lu? O cara meteu um... Um estilo... O estilo do Maltino. É um estilo do Maltino. O estilo do Maltino. O estilo do Maltino. É um estilo do Maltino. Ai, ai. Obrigado.